Olá gente, vamos vindo agora com sabão, tive um pedido do Igor, ele me pediu que fazer 55 litros de sabão líquido, tá? Eu acredito que deva dar um pouquinho mais, eu formulei e vamos ver no que vai dar, tá? Eu tô colocando aqui ó, 1 litro de água morna, não quente, mas água morna e vou colocar 750, aqui só tem 450, vou botar mais 300. Vou colocar a máscara, tá? Porque agora vai começar já a sair os gases. A minha soda é essa aqui, tá? Então eu coloquei 450 ali. E mais 300 agora, tá gente? Vou deixar dissolver e já volto. Gente, já dissolveu a soda, tá? Tô dando pra vocês verem aí. Quero que vocês vejam direito, eu vou colocar agora 3 litros 750 de óleo. Eu vou colocar aqui. Vamos fazer assim, vocês vêm onde eu colocar, para que não haja dúvidas, tá? Se eu coloquei mesmo, se eu não coloquei, ó, três, e agora vai ser setecentos e cinquenta. Deixa eu virar, botar, opa, essa parte aqui eu não quero. Botar na linha dos olhos. Tá correto. Essa parte sujinha aqui eu não vou colocar não, ó, gente. Agora eu vou mexer. E vou acrescentar aqui do meu sabão líquido, tá? Eu vou colocar qual sabão líquido, com anil, que eu fiz com as barras, tá? Que deu quinze litros. Eu vou colocar um litro e meio dele, ó. Tenho aqui dois litros do meu sabão, de anil, sabão caseiro, tá? Eu vou colocar aqui um litro e meio dele. Podendo colocar até dois litros depois, se eu achar adequado. É caseiro. Eu queria colocar aquele outro, mas eu não tive tempo pra sair e comprar. Então, o meu também é muito bom. Sempre mexendo bem, tá, gente? Ó, pra gente observar. Aqui não tá dando pra vocês verem muito bem, né? Vou ter que aproximar mais ainda. Colocar alguma coisa aqui por baixo. Dá um caderno. Que aí vai levantar mais. Agora ficou melhor pra vocês verem. Esse sabão, tá, gente? A gente não pode fazer sem ajuda, tá? Então, nós já colocamos um litro de água, 750 gramas de soda cáustica em uns camas de 99. Um litro e meio do sabão líquido que eu fiz com anil. Colocamos três litros e 750 de óleo. Tá? Estamos mexendo. Nós vamos colocar um litro e meio de álcool etanol. Tá, vou pegar aqui. Ó, tem essa garrafinha aqui. Tampada. Vocês sabem que tem... Ah... Vai dar uma reação. Podendo ele endurecer. Meio litro. Vou pegar mais meio litro. Aqui que vai mudando de cor. Aqui que vai mudando de cor. Sempre mexendo. Agora... Sempre mexendo. Vou mexendo, tá, gente? Ó, vai dar... Já tá dando essa bonificação. Vou continuar mexendo aqui e já volto. Vou botar a água agora, gente, que já começou a engrossar. Sete litros. De água morra. Sete litros, tá? Vocês viram que se deixasse engrossar mais... Eu não queria fazer aquela força toda. Só foi eu desligar a câmera e já começar a pegar o ponto já. Sempre mexendo, gente. E toda a água que você for acrescentando aqui tem que ser morna, tá? Não precisa ser fervendo, não. Vê que nem essa eu coloquei fervendo. E aqui nós vamos acrescentar também um litro do nosso alvejante sem cloro, tá? Nós vamos acrescentar. Nós vamos acrescentar também. Pra potencializar. Mas ainda um pouquinho mais tarde. Vou esperar só a água vir ali. Vem mais quatro litros d'água. O importante é não deixar perder o ponto. Esvazia a panela, bota mais água, sempre mexendo, gente. Quatro litros d'água, tá? Botei sete, mais quatro. E mais um. Então aqui já tem oito litros. Mais a soda, mais um litro e meio de sabão. Isso tudo tá sendo anotado. Tá? E sempre água morna. Estou atendendo ao pedido do Igor. Ontem mesmo ele falou comigo. Nos comentários, é claro. Esqueceu do meu sabão? Eu falei pra ele não. É que eu tô com o meu papai da Dói. Deixa eu fazer bem devagar. Eu vou continuar mexendo aqui, gente. Já volto. Gente, vou colocar mais sete litros agora, tá bom? Sete com doze, dezenove litros de água. Continuar mexendo. Então, ó, bem grosso, gente. Vou colocar mais quatro litros d'água. Essa água toda morna, tá, gente? Deixa enchendo ali logo. Dezenove, mais quatro, vinte e três, tá, gente? Mais um que eu vou colocar agora. Vinte e quatro. Tudo morno, tá? Tá grosso, tá pesado. A água tem que vir logo. Eu vou mexendo, tá? Assim que a água vir, eu mostro pra vocês. Gente, mais um letro. Vinte e cinco, tá? E eu vou continuar mexendo. Eu vou mostrar pra vocês quando eu for colocando a água, tá? Mais quatro. Então, vinte e cinco com quatro, vinte e nove. A gente continua mexendo. Eu vou só mostrar pra vocês, tá? Quando a água já estiver morna. A gente tem que esperar, né? E a gente vai ter que, pelo jeito, dividir. Colocar em outro vasilhame. Porque promete. Deve dar mais ou menos uns... Ó, mais um letro. Trinta. Vamos ver quanto é que vai dar. Não vou falar, não. Tá? Eu vou colocar agora, tá? O nosso famoso alvejante sem cloro, tá? Vou colocar um litro dele. Esse aqui, você vai poder lavar de tudo. Não vai manchar. Preserva os tecidos, no caso de roupa. No caso de você querer lavar a calçada. Você vai poder fazer tudo isso. Mexendo bem. Então, nós já temos trinta litros aqui. Trinta litros, gente. Eu vou continuar mexendo. Já volto com vocês quando eu estiver colocando o próximo, tá? Gente, vou colocar mais sete litros. Tá o trinta e sete. Correto? E olha. Promete, hein? Acho que vai chegar aos cinquenta e cinco que o Igor pediu. Eu derramei um pouquinho de água aqui, mas eu seco. Tá bem grosso. Ou bem espesso. Vissouzo. E eu ainda tenho um ingredientezinho que eu gosto muito de colocar. Ele ajuda muito a conservar na limpeza. Então, gente, com aqueles trinta, a gente já tinha colocado já no total. Porque a gente colocou um litro e meio de sabão líquido, um litro e meio de cloro e um de alvejante. Então, mais quatro, né? Então, trinta e quatro. Com mais sete, quarenta e um. Nós já temos, então, no total aqui, quarenta e um litros. Não só de água. Total de líquidos, tá? Vou continuar mexendo. Vou pegar o restante da água. Gente, vou colocar trezentos ml por enquanto, tá? Podendo colocar até um quilo. Pela quantidade de sabão, de bicarbonato. Tô dissolvendo, ó. Não deu nem pra botar em um litro. Tem ali 200 ml ainda. Vai mexendo. Também que eu já tenho ajudante. Eu vou colocar um restante da água aqui, ó. Que aí completa um litro, tá? Em um litro d'água. Ou se a gente tinha quarenta e um, tem quarenta e dois. Deixa eu ver como é que tá a consistência agora. Como eu disse, eu coloquei trezentos ml, ou trezentas gramas de bicarbonato, podendo chegar a um quilo. Porque eu gosto e a quantidade aqui dá pra colocar, tá? Você pode colocar até trinta gramas por quilo, por litro. Então eu posso colocar mais. Eu vou colocar um pouquinho mais de água e vou deixar ele descansar. pra ver se eu acrescento o restante do bicarbonato. O Igor me pediu cinquenta e cinco, fiz mais ou menos o cálculo pra que desse isso. Nós já temos aqui quarenta e dois, mais quatro, quarenta e seis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu me perdi na ponta, gente. Vamos ver aqui. Vou continuar mexendo, tá? Bem Nós vamos deixar ele descansar. Isso aqui é um sabão líquido alvejante. Nós vamos deixar ele descansar por doze horas. Pra ver como ele vai ficar. Tá bom? Vou calcular direitinho ali Que eu tô naqueada, que eu coloquei. Tá? Pra conferir Se eu não me perdi aqui agora Pra variar. Tá? Então eu vou aqui mexendo. Já já volto com vocês. Gente, vou acrescentar mais duzentos ml de bicarbonato, tá? Como eu disse pra vocês que eu poderia colocar Até Um quilo Nós vamos deixar ele descansar agora, tá? Vamos ver qual a textura que ele vai ficar. Se eu não tiver errado na conta, né? Esse galão aqui cabe sessenta e cinco litros. Não vou colocar nil, gente. Não quero cor, tá? Você pode colocar se você quiser. Eles viram com aquele meu outro sabão ali. Pava com anil. Tá? Então eu só vou mexer um pouquinho mais aqui. E vou deixar ele descansar por doze horas. Ou mais. Vou deixar ele encorpar. Ficar mais homogêneo. Um churinho aqui. André, não tem essa força toda. Mexe, ó. Pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Ainda que seja devagarzinho. Vai demorar um pouquinho. Mas você senta. E vai. Não deixa parar. Só não deixa parar. E vai lá no fundo. Buscar. Porque o pó do bicarbonato, no caso aqui, eu dissolvi ele em água morna, né? Então a gente sabe que aqui a tendência dele é engrossar. Eu não vou acrescentar mais água pra não me arriscar. Quero esperar ele descansar. Não está com cheiro de óleo não, gente. Tá? Não está com cheiro de óleo mesmo. Porque eu coloquei o sabão líquido e ainda o alvejante. Pra falar a verdade, está mais com cheiro de álcool do que óleo. E o óleo que vocês viram que eu coloquei, ele não estava escuro. Eu ganhei esse óleo. As pessoas estão lixando aqui, graças a Deus. Né? Elas deixam óleo aqui, levam barrinhas de sabão, levam sabão líquido. Estão ajudando a natureza e eu estou ajudando a eles também, né? Um ajudando o outro. Porque eles precisam e eu também preciso de óleo. Ó, vocês veem que ele está bem denso. Ó, conforme a gente vai mexendo, quanto mais mexe. Então, por isso que é importante mexer bem. Não adianta você deixar ele ali parado descansando. Mas antes dele descansar, a gente tem que dar essa boa batida nele, ó. Boa mexida. Estou usando um cabo de vassoura aqui, ó. Tá? Não estou usando batedeira nem nada. Então, por isso que demora um pouquinho mais. Então, eu volto com vocês mais tarde. Daqui uma. Daqui algumas horas. Tá bom? Assim não vou botar horário. Eu vou ver a densidade dele também. Eu quero ele frio. Depois dele frio, porque ele está bem quente, né? Foi tudo morno aqui. Então, de repente, eu posso levar até 24 horas, tá gente? Então, eu não vou estipular o horário não. Porque eu posso ultrapassar. Porque ele está quente, ó. E não é por causa da soda. Né? Porque nós colocamos totalmente a água morna. Morna para quente. Não para fria, não. Tá? Não esqueça. Eu vou desligar aqui e vou continuar mexendo. Para homogenizar mais. Tá? Para misturar mais. Para os produtos se envolverem. E ficar uma boa mistura. Tá bom? Até lá, então. Beijos. Olá, gente. Voltamos aqui agora com o resultado do sabão. Ele estava plantado, tá? Vamos ver como é que está. Olha. Olha isso, gente. Que coisa linda nosso sabão. A densidade ficou do jeitinho que eu esperava. Vou mexer lá no fundo. Ficou mais de 12 horas. Não chegou a 24 horas, não. Mas ficou no ponto. E como eu falei para vocês, eu ia recalcular direitinho. Vi toda a gravação que havia feito. No total de líquido, nós colocamos 50 litros e 700 ml. Tá? De líquidos. 50 e 700 ml. Então, Igor. Acredito eu que você tenha ficado satisfeito. Porque eu fiquei. Eu fiz um ótimo sabão alvejante. Agora, como eu sei que essa fórmula aqui deu certo. A densidade ficou, ó. Eu vou pegar ali, ó. Eu vou aproximar mais para vocês. Um, dois. Opa. Não vai. Dessa vez você não vai cair dentro, não. Da outra vez você caiu. Dessa vez você não vai cair, não. Tá vendo? A densidade, gente. Como é que tá? Ó, bem. Ó. Eu vou pegar ali aqui um pote para vocês verem. A gente tem que falar pote, mas a gente tem que aprender a falar o nome desses que nos auxiliam, né? Então, tá chovendo aqui, ó. A viscosidade dele. E ele atendei sem engrossar. Ainda por uns três dias. Então, ficou no ponto ideal, tá, gente? Esse barulho de fundo é só um fundo musical de comida fazendo, tá? Não reparem, não. Fica perto. Então, ó. Ficou maravilhoso. Vou botar a luva e vou fazer já o testezinho da espuma, tá? Aqui, pessoal, eu gosto da espuma, ver a espuma. Então, eu vou botar a luva e vou fazer o teste. Aproximei para vocês verem bem próximo aqui, ó. E a tendência dele é ficar melhor ainda. Ficou numa cor neutra. Como ele é alvejante, eu não vou colocar corante, gente. E se for colocar corante, muito cuidado. Coloquem corante em pó, à base de água. Procurem bem. Não é tão caro assim, tá? Para você que vai vender. Para você que usa em casa também. Porque tem muita gente que colocou um xadrez, coloca outro anil. Tem que ver a quantidade que coloca para não manchar a sua roupa depois. Tá? A gente aqui vê mais ou menos, sabe mais ou menos o que fazer. Pelo menos pensa. Porque, às vezes, também eu erro, tá? Mas, é... Eu tenho procurado me informar, estudar. Para cada vez melhor ajudar vocês, né? Ensinar não. Porque aqui eu estou dando só dicas a vocês. Dicas caseiras. De produtos artesanais, tá? Artesanais. Mas, não significa que a gente tem que fazer de qualquer jeito. A gente tem que fazer de qualidade. A gente vai vender para os outros. Imagina você vender um produto que mancha a roupa. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar nessa coloração. Mas, se eu quisesse, eu poderia colocar um corante em pó à base de água. E nós teríamos que dissolvê-lo em água. É, à base de água. Por isso. Ele tem que ser dissolvido em água. E você colocar uma pequena quantidade para não manchar o tecido. Tá? Mas, esse aqui, como é um sabão alvejante, vai ficar assim. Para mim, gente, ficou maravilhoso. Tá? Então, eu calculo porque a gente colocou o bicarbonato. Então, deu 51 litros. Depois, eu vou revasar ele direitinho. Não vou mexer nele agora. Tá? Porque eu quero que ele descanse aqui. Eu não tenho tanta garrafa assim. Tá? Já está colocando. Mas, eu vou começar a distribuir ele. Porque eu já falei para vocês como é que eu estou fazendo agora. As pessoas estão deixando o óleo aqui em casa. E eu dou um litro. Dois litros. Depende. Eles deixam o garrafa pet também. Eu dou. Estou fazendo assim, tipo um posto de troca. Sabe? Porque ajuda as pessoas. As pessoas gostam. E ainda vendo na loja. Mas, quem traz, eu dou. A gente que traz, olha dessa. Leva umas cinco barrinhas de sabão. Então, eu estou fazendo assim. Esses sabões que eu tenho feito no canal. Eu coloco lá. As pessoas vêm. E nós fazemos a troca. Tá, gente? Então, tenha uma ótima nova semana. Tá? Que a presença do Senhor seja grande na vida de vocês. Tá bom? Então, pensem no Salmo 23. Que o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Também temos o 37. Entrega teu caminho. Confia nele. E o mais ele estará. Tenha uma semana de bênção. Que seja abençoado. E eu recebi a ligação da Fernanda de Friburgo. Ontem. Ligado, tá, Fernanda? Ligado mesmo. Ela ligou pra me abençoar. Pra saber o nomezinho do meu pai. Pra ela orar pelo meu pai. E ela é uma pessoa abençoada, gente. Eu vou até a casa dela. Quero conhecê-la pessoalmente. Tá bom? Um beijo enorme. Então tem 51 litros. Tá Igor. Espero que você tenha gostado. Você me pediu 55. Eu consegui fazer 51. Tá? Mas de boa qualidade. Melhor eu fazer 51 de boa qualidade. Que eu fazer 55 ralos. Penso eu assim. Aí é só você acrescentar um pouco de mais do que você quiser. Né? Mas eu já tô formulando. Já formulei um outro pra 84 litros. Tá? Tem uma outra pessoa que me pediu 84. Ou melhor. 9. Botou 99,5. Pô. Vamos lá. Eu vou tentar. Tá bom? Beijo enorme pra vocês. Eu vou fazer o teste. Tá bom? Gente. Vamos fazer o teste então do sabão. Só no caso aqui da espuma, né? Ó. Aqui. Tem a minha aguinha amarelinha que vocês já conhecem. Aqui. O sabão. Tá? Ó. Olha a densidade dele como é que tá. Olha isso. Bastante espuma. Ó. Ó. Como é que ele tá, ó. Gente. Vou botar aqui na minha mão pra vocês verem melhor. A viscosidade dele. Dá pra gente ver que ele tá denso. E como ficar borronado. Pelo menos por 3 dias ele ainda vai fazendo o efeito. Pra viscosidade dele. Tá? Então aqui ó. Aqui pode pegar um polinho de prato. Colocar de molho. Porque ele é alvejante, gente. Tá? Ah, André. Eu não posso. Você pode lavar o banheiro. Por ser alvejante. Alvejante, gente. Quer dizer, branqueador. Tem gente que não sabe. É branqueador. Ele é pra clarear. Ele é pra limpar. Pra tirar aquela sujeira antiga. Sujeira que você acha difícil. Algo que esteja escuro. E você queira branquear. Tá? Aí eu tô falando assim. Ah, quem não sabe disso? Ó. Tem pessoas que não sabem. Por isso que eu tô falando. Tá? Então ó. Bastante espuma. Certo? Nosso sabão. Espero que você tenha gostado. Tá, Igor? Eu gostei. Tá bom? Beijão.